No dia 15 de novembro é eleição, na urna eu vou dar a minha opinião Eu vou votar no nome do major, porque o major da penador é o melhor Volte no major, o major é o melhor Major ruim, honesto, trabalhador, é de paz e é amigo, deve ser treinador É filho de pobre, mas seu pai foi operário, pobre que não vota nele, vai dar tolo pra votar Volte no major, vote no major, o major é o melhor Volte no major, vote no major, o major é o melhor Alagoanos, para senador, votem os candidatos da Arena Arnonte Melo e Luiz Cavalcante O primeiro e último nome da cédula da eleição de 15 de novembro Volte no major, vote no major, vote no major, o major é o melhor Eu sei que você sabe que o major é homem de bem Eu sei que você ficou que o major é o melhor Alagoanos, é o major Luiz Cavalcante quem lhes fala neste momento Para dizer-lhes de viva voz, que sou candidato ao Senado da República, pela Arena, nas eleições de 15 de novembro Fiz um governo de paz e de trabalho Não matei e não roubei Não persegui, não cometi violência Respeitei o grande e o pequeno, o rico e o pobre, o correligionário e o adversário No Senado terei nova e grande oportunidade de lutar em defesa da minha terra e da minha gente Por isso preciso do seu voto Ele me dará a vitória, que será também a sua vitória Confie no major Não falhei ontem, não falharei amanhã Que o major é o melhor Eu gostei, e você também Que o major é homem de bem Eu gostei, e você de bom Que o major é o melhor Vota, eu lhe peço Vote pela paz E pelo progresso Que o major nos traz Viga seu vizinho A todos os parentes O major vencendo Vai ser melhor pra gente O major é bom O major é bom O major é bom É tão bom que é melhor Vamos todos votar nele Vota, vota no major Eleitora Lagoano Para o Senado Vote em Arnonte Melo E Luiz Cavalcante Candidatos da Arena O primeiro e último nome da cédula Da eleição de 15 de novembro Somos todos votar nele Vota, vota no major Viva o major! Viva! Eu sei que você sabe Que o major é homem de bem Eu sei que você de bom Que o major é o melhor Eu sei que você também Que o major é homem de bem Eu sei que você de bom Que o major é o melhor Alagoanos Uma vez mais Eu, major Luiz Cavalcante Irei submeter-me ao julgamento dos meus conterrâneos A 15 de novembro Candidato que sou ao Senado da República Pela Aliança Renovadora Nacional O Senado é o destino histórico dos ex-governadores Já fui governador Desejo ser agora senador O Senado será a próxima trincheira Onde pretendo lutar Em benefício da minha terra E pelo bem-estar dos meus conterrâneos Não falhei como governador Não falharei como senador Confiem no major Eu sei que você de bom Que o major é o melhor Eu sei que você também Que o major é homem de bem Eu sei que você de bom Que o major é o melhor Que o major é o melhor